Arroz doce Arroz doce Arroz doce Arroz doce Arroz doce Olá, bem-vindos mais uma vez ao SaborIntenso. Hoje vou fazer arroz doce. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 250 gramas de arroz de carolino 450 gramas de açúcar 6 gemas de ovo 3 cascas de limão 2 paus de canela 50 gramas de manteiga 0,5 litro de água 1 chávena de chá de leite 1700 ml de leite Sal Canela em pó Numa panela vamos levar ao lume a água o arroz e tempera-se com um pouco de sal. Vamos deixar cozer até a água secar. Quando a água estiver evaporado, vamos acrescentar a manteiga, as cascas de limão, os pós de canela e o leite. Mexe-se e deixa-se cozer durante 30 minutos. De vez em quando, convém ir mexendo para não agarrar no fundo. Passados os 30 minutos, vamos acrescentar o açúcar. Vamos dissolver as gemas com a chávena de leite. Mexendo sempre, vamos juntar as gemas ao arroz. Colocar o arroz doce Logo que comece a borbulhar, apague a solução. Depois de servido em taças, vamos levar o arroz doce ao frigorífico. Depois do arroz doce frio, polvilha-se com canela e está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau! 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 Tchau!